Olá a você, seguidor e inscrito nos canais Thiago Murilo Food Trunks. Opa, peraí, você não é inscrito ainda? Então aproveita e vai agora aí já, clica no botão inscrever-se, aperta o sininho do lado. Depois a gente continua essa história. Sou Thiago Murilo, sou especialista em trailers e food trucks. Estou aqui para falar para você mais um vídeo para te motivar, tá? Espero que você goste. Hoje vamos falar de vergonha, né? Ah, Thiago, estou com vergonha de começar aí, de ser ambulante. Eu não sei qual é a situação que você está, né? De repente você veio no meu canal através de food trucks e trailers, mas pode ser que você tenha vindo por algum outro vídeo aí e chegou nesse vídeo agora e está aí perguntando, né? Pô, eu queria tanto começar, mas eu tenho vergonha. Então eu vou te contar a minha história, né? O que eu passei também, tive vergonha pra caramba, cara. Você vai achar que está engraçado, né? Eu rio das minhas histórias às vezes, mas é o sentimento, assim, o que a gente passou, né? O que a gente viveu é muito bacana. Vamos lá, vergonha, cara. A vergonha que eu tenho aí pra abrir o meu food truck, o meu trailer. Esses primeiros dias, inclusive, né? Food truck e trailer, quando a pessoa está com vergonha, mas ela já está investindo um pouco mais, né? Não vou falar alto, mas um pouco mais, viu? Você já está indo no caminho certo. Você já, vamos dizer assim, perdeu um pouco, né? Daquele medo, daquela... Você já está indo, cara. Pô, estou indo de cabeça. E, vamos dizer, abre aspas, né? Pode ir de cabeça mesmo que o negócio é bom. Por que que o negócio é bom? Porque não tem como dar errado. Se você abrir ali e não gostou, sei lá, não foi ninguém, aconteceu alguma coisa de errado, você muda. No outro dia, você já vai pra outro canto. Agora, e se fosse de alvenaria, pintura, tudo que você fez num prédio, numa casa, em algum lugar aí? Como que você vai levar isso pro outro lado? Contrato de um ano. Como é que você vai desfazer esse contrato? Então, é arriscado, é complicado, né? Mas, resumo, se você já sabe, já está ciente ali, já está acompanhando o meu canal, já viu, o Thiago já me orientou, mais ou menos isso, o pessoal de volta está falando também que é isso mesmo e tal. Um deu uma ideia diferente, mas eu vou ir no meio do caminho aqui e é assim. E aí, vai bater aquela vergonha. De repente, você vai estar ali, olha, o que aconteceu comigo? Eu comprei um carrinho, carrinho mesmo desse de empurrar, né? Pequenininho pra hot dog, tinha um guarda-solzão, amarelão, coisa mais linda, propaganda de cerveja, que eu nem bebo, mas é o que está aí. E aí, engraçado, porque eu fui trabalhar à noite, o guarda-sol, abre aspas, seria desnecessário. Salvo, claro, a pessoa vai olhar, não vai cair um sereno na comida dela ali, não vai cair um bicho, alguma coisa mais difícil, né? Até queimada, aqui na minha região tem muito ainda queimada. Está acabando, está diminuindo, mas ainda tem. Uma queimada, alguma coisa aí, então, às vezes até uma mata, né? Que queima e vem aquela fuligem da queimada, então, isso daí evita. E à noite, principalmente, as queimadas eram maiores antigamente, né? Hoje nem tanto, mas antigamente tinha muita queimada à noite aí. Então, você acordava de manhã, sua casa estava toda preta, assim, ó. Imagina, você vai comer isso aí num hot dog de rua, né? Alguma coisa. Então, guarda-solzinho, ajuda a quebrar um pouco essa parte aí, né? Essa sujeira. E morrendo de vergonha. O que que acontece? Isso é normal, tá, pessoal? Você vai ter vergonha mesmo? Eu tenho vergonha? Todo mundo tem vergonha. É como se a gente fosse para um palco. Claro, não é um palco com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, né? 100.000 pessoas. É um palco que está só você ali e um monte de pessoas passando. Mas eu acredito que a vergonha não venha só dessas pessoas passando. Até porque eu já fui DJ também, então subi em palco e falar ali para 50, 100, 200 pessoas. Para mim era normal, até 500 pessoas. Eu já falei já e tem vergonha, tem um pouco de medo. Nossa, e se eu errar e se acontecer alguma coisa? Mas a gente vai e fala o que tem que falar, né? Não sou o melhor comunicador, não. Vocês vêm por aqui, mas eu quebro um galho, vamos dizer assim. Dá para se orientar aí, né? Então, eu fiquei com vergonha no meu primeiro dia de carrinho, de hot dog. Aí o que eu fiz? Tinha uma pracinha, né? Porque a gente tinha até a minha cunhada, um abraço aí para a minha cunhada, a Francine. Falou, vai lá na pracinha e tal. E a gente, sem saber de muita coisa, tinha acabado de voltar quebrado da praia. Estava morando lá, morei só três meses e quebrei. Aí falei, vamos para esse carrinho aqui lá na praia. Falei, eu quero morar aqui, então vamos comprar um carrinho aqui. Eu não tenho medo, não tenho vergonha. Eu tinha vendido picolé e tal. E aí eu acho que isso foi até uma escadinha. Às vezes você subir essa escadinha vai ser bom também para você. Aí fui para essa pracinha no primeiro dia lá. E ao invés de pegar o ponto da pracinha legal, fui ficar lá embaixo, lá escondido. Sorte que já os primeiros clientes já falaram, né? Por que você não fica lá em cima? É lá que é o bom e tal. E realmente a avenida, a rua principal era lá em cima e não ali onde eu tinha ido. Mas como eu estava com vergonha, fiquei meio escondido ali. Se eu tiver vídeo, fotos da pracinha, eu vou mostrar. Eu vou colocar no vídeo, tá? Não lembro se eu tenho ainda. Acredito que eu tenha, assim, alguma foto, alguma coisa. Mas fui esconder lá. Aí a gente pensou, conversou e tal. No outro dia, falando, não, vamos lá para cima então. Até a moça que falou para nós, uma das questões, foram vários clientes que falaram. Falou assim, ó, lá tinha um rapaz que já faz mais de três meses aí que ele não vem e tal. Falei, ah, três meses é capaz dele não vir mais, né? Eu não lembro se é três meses ou trinta dias, não sei. Mas eu falei, eu lembro que era um tanto assim que eu falei, cara, é capaz dele não ir mais não. Porque às vezes você chegar, acabei de entrar nesse mundo do mercado ambulante aí, né? Hoje dos food trucks, mas do ambulante, né? Do comércio de rua e sei lá, alimenta de rua, comida de rua. Aí peguei, morrendo de vergonha, já chegar lá e ainda com uma briga ainda. Falei, então vamos devagar. No outro dia, realmente, fui para o ponto lá em cima, continuava ainda com vergonha. Por que eu tinha vergonha? Isso é um travamento, né? Uma coisa da nossa própria cabeça, mas acontece isso daí com todo mundo, né? Pode acontecer até hoje, inclusive. A gente veio de onde? De uma lojinha. Então, antes de morar na praia, eu tive uma lojinha de presente. A lojinha, eu andava tudo engomadinho, bonitinho e tal, sabe? E aí o que era engraçado, assim, eu chegava no banco, mesmo que fosse após as quatro horas, como eu tinha uma parceria com o banco, eu era correspondente bancário, o segurança abria a porta para mim, né? Então estava fechado, já travado a porta de vidro para acesso ao banco, não acesso aos caixas eletrônicos. Ele abria a porta, eu entrava, me sentia. E aí, de repente, você está ali na rua, cara, no mercado ambulante aí, de ambulante, né? Falei, caramba, cara, coisa esquisita, né? Você vê, uns dias atrás eu estava de carro bonitinho, agora eu estou quebradão aí. O que eu faço, né? Não sei, esse negócio de rua aí não vai dar certo e tal. Nunca tinha feito, né? Apesar que, como eu disse, a escadinha na praia eu já tinha feito. Então, você pode escolher, de repente, uma escadinha aí para você subir. Qual que seria a sua escadinha? Pega um carrinho de picolé, alguma coisa aí, vai na sorveteria. Só tem um carrinho de picolé? Começa com esse sem compromisso. O que vier é lucro, né? E você faz um teste, vai para a rua ver e tal. Depois você vai comprar o seu carrinho de hot dog e tal. Então, você vai evoluindo. Eu não sei qual é a sua situação financeira. Se você já pode comprar um trailer de cara e ir para o negócio, cara, não tenha vergonha. Aliás, se você quer uma motivação financeira aí, eu em 3, 4 meses assim, eu estava ganhando o mesmo tanto da lojinha com o trailer, na verdade. Já não era mais com o carrinho. O carrinho dava um pouco menos. Aliás, um tanto bom, mesmo que era só hot dog. Quando eu passei a vender hot dog e lanche, eu aumentei meu faturamento bastante, porque tinha duas opções. Tinha variado mais o próprio cardápio de hot dog. Quando a pessoa chegava lá, eu tinha 3 hot dogs. Aí, quando eu passei para o trailer, eu passei a ter... O 3, inclusive, era o pequeno, médio e grande. O simples, o completo e o médio. Não lembro os nomes agora. Eu pus o nome de cachorro, foi bem legal. Então, se você está aí pensando em ser ambulante, pensando em investir nesse comércio, nesse food truck, nesse modelo de trabalho, Saiba que não vai ser necessário você comprar uma van de 50 mil reais, bonitona, brilhando, coisa mais linda. Não tem necessidade disso. E eu acredito que mesmo você estando com essa potência, com esse material todo, a vergonha vai acontecer e ela vai vir. Tenho praticamente certeza. Claro, se é uma pessoa já destemida, desinibida, já do povo, ela vai até gostar de ir para um lugar desse. Mas, na maioria dos casos, as pessoas que eu converso, eu vejo que elas são tímidas, às vezes falam baixo. Então, tem toda essa coisa, vamos dizer assim, do comércio ambulante aí, tá bom? Inclusive, eu vou fazer um vídeo aí falando sobre comércio ambulante, lei de food truck e tal. O pessoal está pedindo também. Se você gostou desse vídeo, dá o like, não se esqueça. Comenta aí o que você achou. E, se você quiser falar reservadamente comigo, vai lá no Facebook. Procura lá, Thiago Murilo Food Truck, no Facebook. Você vai encontrar o meu canal, a minha página, né? Já aproveita, já curte a minha página no Facebook. E manda a sua mensagem no inbox. Caso você preferir o Instagram, está aí no celular. Vai lá no Instagram, Thiago Murilo Food Truck. Eu deixo os links aqui embaixo, tá? E aí você manda uma mensagem direct lá. Eu respondo para você. Aproveita e me siga no Instagram também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Desejo muito sucesso para você. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!